Tudo bom, pessoal? Muitas pessoas estavam me perguntando sobre essa reforma tributária lá atrás, lá um ano e meio atrás, me perguntaram o que eu achava que ia acontecer. Gravei um vídeo, falei nisso, insisti diversas vezes, dizendo que uma reforma tributária, num país onde a dívida pública está passando de 100% do PIB, jamais a gente vai ter uma reforma tributária justa. Essa semana veio essa notícia da reforma tributária, eu tirei um tempo para estudar, dar uma lida, vi no avião lendo essa loucura que as pessoas estão tentando acreditar que aquilo vai ser uma coisa boa, ela não vai ser uma coisa boa, já era mais do que previsto. Vamos sim ter aumento de imposto, vamos sim bater de novo na classe média, vamos sim de novo bater nos empresários que já não suportam mais absolutamente nada com a desculpa de que nós vamos fazer uma unificação. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que talvez a coisa não seja tão bacana quanto parece que ela vai ser. Guedes é inteligente, realmente é uma pessoa diferenciada, um excelente economista, um excelente estrategista, óbvio que ele colocou uns bois de piranha ali no meio da situação para que, ó, não, isso aqui eu não vou passar de jeito nenhum. Ok, não passa isso, mas passa aquele outro ali que eu preciso que você passe. Ah, então tá bom, a gente passa. E assim ele vai passar o que ele pretende, eu vou mostrar para vocês o que ele pretende, o que vai acontecer e o que isso vai impactar no seu bolso. Vamos para o vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer o meu amigo, meu irmão, uma pessoa extremamente parceira que eu conheço de coração, tenho um carinho imenso por ele, que é o Kiko. Quem já viu, eu faço parte de um grupo, fui convidado pelo Kiko, o projeto dele é sensacional, o projeto é dele, o projeto não é meu, mas é um negócio sensacional onde ele está unificando profissionais das mais diversas áreas, falando sobre os mais diversos temas, cada um na sua área, com publicações, com artigos, que eu adoro fazer, adoro escrever. Então eu estou publicando lá, agradeço a você, Kiko, Fran, um abraço para vocês. Eles me mandaram esse anel de presente, acabei de receber, acabei de testar, achei sensacional, quebrei um pouco a cabeça para fazer ele funcionar, vou mostrar aqui para vocês. Você chega com ele perto do seu celular, só encosta ele no celular, ele automaticamente abre a sua pasta de contatos, transfere seu cartão de visita e consegue abrir porta, fecha a porta, para fazer pagamento, Apple Pay, Google Pay, você simplesmente encosta na mão. Muito bacana. Kiko, obrigado, obrigado mesmo, adorei o presente, funciona perfeitamente. Vou testar quando eu voltar para os Estados Unidos, porque o sistema é diferente, infelizmente no Brasil a gente ainda não tem tantos recursos quanto tem fora do Brasil, quanto tem nos Estados Unidos, Canadá e Europa, mas já tem funcionado bastante coisas aqui, inclusive já fiz pagamento com ele, funciona direitinho. Obrigado, Kiko, um abração para você. Fran, obrigado, parabéns pelo seu aniversário também, um beijo para vocês. Mas vamos falar da reforma tributária. Bom, a reforma tributária é basicamente dizer o quanto você paga, como você paga, onde você paga e da forma que você paga e não. Então, nem aí se você concorda ou se você não concorda, porque você vai pagar do mesmo jeito e, sinceramente, a sua opinião não faz a menor diferença desde que você continue pagando. Tendo ou não tendo condição de pagar, que é o caso da classe média e da classe empresária média do Brasil. pequeno e médio empresário vão sentir um impacto com certeza absoluta com relação a essas novidades que estão aí para acontecer, que estão no congresso. Vamos ver o que vai acontecer disso daí. Mas eu vou trazer para vocês aqui o que muda na sua vida. O ponto mais importante que eu quero trazer aqui para vocês é que eu assisti diversos vídeos. Cheguei no aeroporto, do aeroporto até o hotel, eu demorei aí mais ou menos uma hora, mais ou menos uma hora, e nessa hora eu fui assistindo alguns vídeos que eu já tinha baixado no meu telefone e vim escutando esses vídeos e tentando entender o que as pessoas estavam falando sobre isso. Um monte de vídeos, um monte de besteiras. Pessoas que não têm conhecimento jurídico e nem deveriam ter, obviamente, porque não é a formação delas, dando opinião sobre coisas que elas não sabem onde vai efetivamente impactar. Então, eu sinceramente acho que grande parte dos comentários que a gente vê na internet hoje, eles são um grande machismo. Do que pode acontecer, do que pode vir, do que pode surgir, do que pode ser aprovado, do que vai vir lá para frente. Foi uma proposta que foi dividida em fases, nesse número de fases foi feito primeiro agora, só essa, foi só a primeira fase, por enquanto. Proposta, a gente não sabe o que pode vir para frente. O que vier para frente pode mudar. Existem outras propostas em trâmite no Congresso, o que não quer dizer que necessariamente o texto proposto pelo governo atual vai ser o texto definitivo. Então, assim, existe um grande achismo em cima de um monte de coisa, inclusive o meu. Então, eu quero dizer para vocês, vamos ter calma nesse momento, sem grandes especulações, publicando em redes sociais, dizendo, ah, meu Deus, eu odeio o governo, eu amo o governo. Não é o momento para isso. Eu tento sempre trazer para vocês uma informação equilibrada. E é o que eu vou tentar falar agora para vocês. Como eu disse, ela está dividida em quatro etapas. A primeira etapa é a unificação da PIS-COFINS, ou seja, eles vão pegar esse tributo federal e vão transformar em um único tributo. Vai facilitar isso? Com certeza absoluta. Vai facilitar absurdamente. Nós estamos falando na questão facilidade, não na questão aumento tributário. Na questão facilidade, com certeza, vai facilitar para muitos contadores. Na questão aumento tributário, nós vamos falar na sequência. Segundo ponto é transformar o IPI, imposto de seus produtos industrializados, em um imposto seletivo. O que vocês vão entender daqui a pouquinho. Na hora que a gente for falar sobre essa questão específica desse imposto na segunda fase, quando ela estiver efetivamente em votação, eu vou trazer para vocês alguns exemplos que eu anotei aqui. Não é o momento de falar agora, senão esse vídeo vai ficar duas horas. Terceiro ponto é esse. Eu quero gravar um vídeo só para ele. Reajuste o imposto da pessoa física, da pessoa jurídica, na tributação de dividendos e nas deduções de impostos. Ou seja, vamos rever. Vamos rever quanto você paga na pessoa física, vamos rever quanto você paga na pessoa jurídica, vamos rever essa questão que na minha opinião é a coisa mais insana que existe, a tributação de dividendos. Ok. É muito mais fácil você tributar quando saiu da empresa, concordo, eu acho super certo. Ah, vai bater no meu bolso também. Tudo bem, vai bater no meu bolso, mas é mais justo, porque vai fazer o Brasil crescer muito, vai fazer as empresas crescerem. E quanto mais elas crescerem, mais vai sobrar dentro do meu bolso. Então é uma questão óbvia. Você tributa o que a pessoa retirou, não o que ficou dentro da empresa. Então quer dizer o quê? A pessoa vai querer deixar o máximo de dinheiro dentro da empresa para a empresa crescer, para a empresa se desenvolver, para investir, para crescer tecnologia, para crescer produto, para crescer produção, crescer emprego, crescer exportação, uma série de coisas. Mas, vamos tributar os dois, porque hoje a gente tem uma questão de pagamentos, a gente tem uma conta gorda para pagar, a gente tem hoje uma dívida pública maior, se tudo der, de acordo com as previsões, ela será maior do que 100% do PIB. Imagina você receber 10 mil reais por mês e no dia 30 de cada mês você recebe um carnê desse tamanho de 12 mil reais por mês. Quer dizer o quê? Seu salário mal entra, já foi embora e você continua devendo 2 todos os meses. No final de um ano, você vai estar devendo muito dinheiro, não é verdade? E o que você ganhou, na verdade, não serviu para nada, simplesmente foi para pagar conta de dívidas que ficaram lá para trás. É uma coisa insana. Mas, infelizmente, as pessoas acham mais fácil tributar, acham mais fácil fazer que a gente pague a conta por uma coisa que nós nem sequer decidimos, que a gente nem sequer teve a oportunidade de questionar ou dizer olha, eu não concordo com isso. E aí o que vai acontecer? Sonegação. Esse é o grande problema do Brasil. Os que pagam imposto, pagam imposto em razão daqueles que sonegam, porque o que sonega é se pagar imposto ele quebra, ele morre, porque a tributação é uma coisa insana. Então, infelizmente, a legislação brasileira obriga a pessoa de forma errada, não concordo, mas ela obriga a pessoa a sonegar, porque senão ela só não sonegar, ela morre, e é um absurdo. Uma coisa não justifica a outra, concordo plenamente que uma coisa não justifica a outra, mas, infelizmente, é o nosso sistema tributário injusto. Quarta fase, desoneração da folha de pagamento. Sim, sem dúvida, todos os empresários brasileiros hoje, nesse momento, nessa frase, já tiveram um êxtase de felicidade. Desoneração da folha de pagamento é, com certeza absoluta, um grande marco, se isso realmente acontecesse. Mas ela não vai acontecer, porque, na verdade, você vai tirar o dinheiro daqui, vai colocar o dinheiro em outro lugar. Eles vão te dar com uma mão e vão puxar o dobro com a outra mão, que é o que está acontecendo. Então, qual é a proposta? Vamos desonerar a folha de pagamento, mas vamos aumentar alguns outros impostos com essa unificação do PIS-COFINS e vamos continuar com isso, porque nós vamos agora tributar a questão da antiga, vamos renascer a antiga CPMF. Vocês lembram que a CPMF era provisória? O P é provisório, mas ela não foi provisória, ela ficou por muito mais do que o tempo provisório dela, ela virou ali um hábito, depois foi, graças a Deus, foi caçada e agora estão querendo trazer de novo. Qual é o grande problema disso daí? O que você passa na sua conta acende uma luz em cima. Às vezes você não passa um dinheiro que é seu, às vezes o dinheiro que passa ali você está transitando esse dinheiro, então quer dizer, você tem uma incendia de justificativas para a Receita Federal que nem sempre, nem sempre, a Receita Federal é tão compreensiva, a ponto de realmente querer entender o que está conto ali. Mas às vezes ela vai lá e filma a multa em você e você que se vire para poder contratar advogado, gastar dinheiro com advogado, para poder justificar uma coisa que efetivamente você não fez. Então esse é um grande problema sobre isso. E além, vou além para falar uma outra coisa para vocês se preocuparem. Imagina se entra isso, se isso é aprovado efetivamente, esse imposto sobre as transações financeiras e o Banco Central que já está falando em moeda virtual, em moeda eletrônica, imagina se isso acontece. E aí? Como é que vai ficar? Você tem ideia do tamanho do controle e do tamanho do confisco que vai acontecer em razão dessa situação? Percebem como às vezes a gente vai criando expectativas em cima de algumas coisas e o Brasil continua sendo o país do futuro e do futuro que a gente não consegue enxergar porque entra reforma, sai reforma, entra reforma. Que eu me lembre, todos os governos fizeram reformas tributárias. Todos. Que eu me lembre, tá? Eu tenho 45 anos. Todos. Que eu me lembre, fizeram reformas tributárias e nenhuma delas efetivamente trouxe qualquer tipo de benefício para a classe média ou para a classe empresária. Grande maioria delas criou uma situação como eu disse para vocês, um boi de piranha. Joga esse boi aqui para as piranhas na tua cara enquanto a gente passa a boiada para cá. É o que está acontecendo mais uma vez. Estão jogando um boi de piranha para falar assim, não, vai facilitar bastante. Vai facilitar aumentando o imposto. Vai facilitar criando um novo imposto. Vai facilitar criando uma nova forma de você, eu e os outros que efetivamente forem pagar esses impostos que eles sejam tributados e paguem uma conta que não fomos nós que criamos. Então vamos falar sobre essa primeira fase, a unificação da PIS-COFINS. A unificação da PIS-COFINS criou um novo tributo. Teoricamente criou não, perdão, que ainda não foi aprovado. Vai criar um novo tributo se for aprovado, nos termos em que foi apresentado, um novo tributo chamado Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. O nome imenso, na verdade, né? Mas na verdade, ela está colocando uma alíquota de 12%. Quanto você paga de PIS-COFINS? Fala pra mim. Menos do que 12%. Vamos pra outra situação que me deixou bem curioso. Esse imposto chamado CBS, na verdade, será de 12%. Pra mim, pra você. Porém, os bancos vão pagar 5,8%. Não é curioso isso? Não é curioso que há tanto tempo os bancos que faturam bilhões em taxas que cada hora criam uma, né? E se você não contestar, continua cobrando. Às vezes, duas, três vezes. Quem de vocês checa todos os meses pra saber quantas taxas o banco está cobrando na sua conta? Percebem isso? Percebem como, às vezes, a gente vai pagando, vai pagando, vai sustentando um sistema que, na verdade, o sistema funciona para o próprio sistema e é difícil a gente sobreviver numa situação dessa? Vamos lá. Você paga 12%, eu pago 12%, o banco paga 5,8%. Mas calma que tem as isenções. Pra falar das isenções, eu fiz algumas anotações, porque, na verdade, são muitas. Então, vamos ver se, de repente, você está no meio de uma dessas isenções. Vai ver que você foi um dos apadrinhados pela proposta do governo. Vai ver que você é uma das pessoas abençoadas que está fora dessa questão, dessa tributação, que, na minha opinião, é absurda. Mas vamos lá, vamos ver. Empresas de transporte, público rodoviário, metroviário, ferroviário ou aquaviário. Igrejas. Imagina se resolvem tributar as igrejas. 12%. Partidos políticos. Não, aí não pode. Não pode tributar partido político. Como é que vai ficar a questão... Não vou falar. Sindicatos. Os sindicatos que são sempre super parceiros dos empresários. Os sindicatos que sempre ajudam os empresários. Aqueles sindicatos que, inclusive, ajudam os próprios empregados, não é verdade? Quando eles precisam as fundações, serviços sociais, assistência social, estão isentos. Mas, temos outra questão aqui. Que é onde esse imposto vai bater que nem um machado em cima. Empresas que fornecem mão de obra, educação, segurança, telecomunicações, hotelaria. Olha, olha aonde vai pegar. Transporte aéreo. Viaje em Padista e vai ficar mais caro. Se você, empresário, precisa fazer ponte aérea, vai ficar mais caro também. Ou você acha que a empresa aérea vai absorver sozinha. Então, obviamente, quem paga é o consumidor. Isso aí vai ser, obviamente, repassado para o consumidor. Então, vai subir passagem para a Disney. vai subir passagem da ponte aérea. Vai subir passagem para você passar as suas férias no Nordeste. Vai subir passagem para você ir para a Argentina tomar um vinho com a sua esposa. Com certeza, vai subir passagem. Terão aumento no pagamento de impostos em razão aos poucos créditos a serem compensados. Percebem aonde eles estão batendo? A classe alta, lá, alta mesmo, ela tem avião. Ela não vai comprar passagem. A classe alta, ela vai ter uma série de deduções e vai ter uma equipe de advogados que vão abater até aquilo que ele imaginou que ele poderia abater. Vai pegar muito pesado em cima da classe média, do empresário pequeno e médio. É onde essa reforma tributária vai bater. E com relação a essa proposta de reforma, algumas pessoas, quando eu mencionei em alguns vídeos atrás, elas fizeram algumas perguntas. Inclusive, estão nesses vídeos ou estão no meu e-mail que elas mandaram. Tem duas perguntas que mandaram no e-mail. O resto está tudo lá nos vídeos. Então, eu vou responder aqui para vocês o que eu achei que seria extremamente pertinente. Primeiro, haverá aumento de impostos? Sim, sim, haverá. Não só nessa primeira fase, mas todas as outras fases, existem propostas que insinuam o aumento de impostos. Algumas não foram efetivamente delineadas, mas todas elas insinuam que haverá um aumento de impostos, principalmente nessa questão de justificar, de ser justificado pela dívida pública estar quase passando o 100% do PIB. Impostos sobre dividendos. Sim, vai haver imposto sobre dividendos, possivelmente. Há grandes evidências de que isso aconteça. Se não houvesse imposto sobre dividendos, eles vão fazer uma outra forma de angariar os mesmos impostos. Porque hoje o Brasil precisa de dinheiro para pagar a conta. A conta deixada foi imensa, a conta que existe é imensa, nós não sabemos de onde sair, infelizmente o Guedes chegou com uma bomba nuclear já explodida, ele está simplesmente recolhendo os cacos e tentando montar o quebra-cabeça da forma que ele consegue, mas não dá para fazer milagre. Então, infelizmente, nós vamos ter sim. No final das contas, você pode fazer conta que você vai ver que vai ter sim, vai ter aumento de imposto significativo, principalmente para o pequeno, médio, empresário e para a classe média. Classe média, classe média alta vai ter realmente um impacto considerável no seu bolso. Infelizmente, não vai ter o mesmo impacto proporcional nos seus ganhos. Além desse texto, há outras propostas que estão no Congresso. Sim, existem outras propostas que estão no Congresso. O Congresso pode sim fazer aí uma análise de uma outra proposta, pode aprovar até essa outra proposta. Vai depender muito do bom senso e da boa vontade que eles têm ali dentro e da politicagem que a gente sabe como funciona lá. Vai impactar na cesta básica? Bom, Ministro Guedes jura por Deus que não. Não, porque nós não vamos tributar alguns produtos que estão isentos dessa unificação de impostos ou de algumas coisas, mas, sinceramente, vai. A real é essa. porque existem alguns outros impostos, alguns outros produtos dentro da cesta básica que é impossível ele não impor tributo porque alguns desses produtos vêm de uma matéria-prima que são matérias-primas de exportação. Então, se ele tirar esse imposto disso, muitas vezes essa matéria-prima é usada para produzir outras coisas derivadas daquele produto de consumo, então, ou ele vai tributar na origem ou ele vai tributar no final. Se ele tributar no final, vai impactar. Se ele tributar na origem, vai impactar. Então, algumas dessas poucas coisas, mas algumas vão impactar. Mas, sinceramente, a gente sabe que essa história de que não vai tributar a cesta básica ela não é bem dessa forma como a gente escuta que ela seja. Bom, gente, era isso aí que eu queria falar para vocês. Estou bem decepcionado com essa questão dessa reforma tributária. Talvez não esteja tão decepcionado porque, de certa forma, eu já esperava, como eu disse para vocês, 45 anos que eu escuto que o Brasil é o país do futuro e que vai mudar e que vai mudar e que vai mudar e que vai ser o próximo do próximo do próximo do próximo. Então, às vezes, a gente já tem, já está com o coração um pouco mais calejado e a gente acaba, assim, esperando que as coisas sejam simplesmente pirotécnicas para que as pessoas que não entendem tanto, elas absorvam isso de uma forma mais fácil. Mas a realidade é que, infelizmente, essa reforma vem para pagar a conta. A conta existe. Não estou dizendo que o ministro Guedes está errado no que ele está fazendo, ele está fazendo o trabalho dele, essa é a realidade, ele precisa pagar a conta. Se não pagar a conta, ele está com um problema maior ainda na mão e vai ser responsabilizado por esse problema que ele não está conseguindo agir de forma séria, técnica e profissional. Então, ele está fazendo o trabalho dele. Mas, infelizmente, a reforma tributária, independentemente de questão política, independentemente de questão de governo, essa reforma tributária vem para tomar mais dinheiro da onde eles acham que é mais fácil tomar dinheiro. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.